Salve, salve, pessoal! Estamos aqui de volta no canal Gameplay90 para mais uma gameplay até zerar. E desta vez, trago um jogo de Master System, o Master of Darkness, clássico que saiu para o Game Gear e para o Master System, beleza? Jogo que eu nunca tinha jogado, tinha visto. Então, estou jogando aqui pela primeira vez no canal até zerar para vocês, beleza? Então, pessoal, deixa eu ler aqui um pouco a trama que eu preparei aqui para vocês desse clássico do Master System. Master of Darkness é um videogame publicado pela SEGA e lançado para Game Gear e o Master System. Foi desenvolvido pela Sims. Master of Darkness é um jogo de plataforma muito parecido com Castlevania. A trama tem um jogador entrando no papel de um psicólogo de tabuleiro chamado Dr. Ferdinand Social, acho que é assim o social, que está tentando derrotar o Conde Drácula, que está por trás de uma série de assassinatos em Londres, que foram atribuídos a Jack, o Estripador. No entanto, Jack é de fato responsável, pois ele está usando os corpos da vítima e sangue fresco para oferendas de sacrifício. Olha só a treta, hein? Como parte de um ritual sombrio realizado pelo Conde Massen, para ressuscitar Drácula. Também participando dos assassinatos e do ritual sombrio, está uma misteriosa garota psíquica, que está possuída por um espírito malino da caveira. Se não me engano, essa garota aqui é o segundo chefe. Todos são chefes, né? Esses protagonistas que eu falei aqui, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Vou deixar com a introdução do canal e depois vamos para a gameplay. Valeu! Então, pessoal, vamos lá zerar esse Master of Darkness. Para o Master System. Introdução, apresentaçãozinha, já falei, né? Na trama e tradução do jogo, beleza? Vamos lá. Round 1. Thames River. A faquinha. Começa com a faquinha. Você vai contra várias armas, power-ups durante o game, tá? Mosseguinho toda a vida eu estou mudando nele, mano. Pense no mosseguinho chato, brother. Ó, já encontrei aqui. Primeiro, acho que isso é um martelo, cara. Ali embaixo tem uma arma, não vou pegar não. Uma pistola, vou sair correndo aqui. Tá, galera? Vai, primeiro, pega. Pontuação. As primeiras fases são de boa, tá? Primeira e segunda fases são bem de boa, mas as últimas, nossa, horríveis. Beleza? Achei que tem a primeira... É que eu encontro, ó. É que eu, no início da... Ali no início da fase eu não peguei, tá? A sub-arma, digamos assim. A segunda arma, né? Que você tem. A arma secundária. O jogo não é tão fácil não, tá? Vou ser sincero. Pra mim é a melhor arma é a acha, tá? Desce, mano. Tá gravando? A bomba também é muito bom, sabe? É uma das armas melhores, que eu acho, né? Sub-arma, arma secundária é melhor. É a acha e a bomba, tá? Porque a bomba é muito boa contra aqueles inimigos que vem flutuando, voando, de baixo, de cima pra baixo. Achei bem bacana o gráfico do jogo, né? Eu preferi esse daqui, essa arma aqui, tá? O gráfico, as músicas, né? Achei bem animado, bem legal. Tem um jogo desse aqui na época, nossa. Era de beijar as mãos, né? Ah, que beleza. Só deixar o cachorro maluco fugir. Likes. Não, vou pegar a faquinha assassina. Que a faquinha é mais fraca, né? Você encontra muito ela também pra te atrapalhar no jogo, tá? Não sei se tem alguma coisa aqui não. Ó, a bomba, ó. Toma. É bom, né? Também contra inimigos longe, que estão longe, né? Ah, peguei sem querer. Aqui tem uma vida, tá? Aqui você tem que cair direito, porque senão você morre. Acho que é o carro da polícia, quando você pega a vida. Então, as fases são fases e subfases, né? Digamos assim. E você tem que passar por essa subfase, né? Porque elas são até bem longas, tá? Também. Em algumas fases. Já da terceira em diante, mas vão ficar bem longas. Então, fica bem complicado o negócio. Boa! Foi a primeira? Primeira da... Foi. É, não. Round 1, stage... 2, Clea. Agora é o terceiro. Cada fase tem 3, né? São 5 fases. Então, são 15 levels, digamos assim. Machado. Esse aqui, ó. Acho melhor do jogo, tá? Essa família é chata, mas... Fantasma aí. Joaquinha. 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 Se não seguir isso é muito chato. Eu já peguei uma, né? Quatro, então. Eu vou encontrar outras também, né? Durante o gameplay, mas... Essas aqui dá pra zerar de boa, tá? O importante pra mim é não morrer no final de fase, cara. Porque aí eu... Eu fico bastante tempo, né? Morrer, se for pra morrer, mas morrer no início. Tá entendendo? Se você morrer na fase, você volta ela pro início. Se você volta ela no começo, né? Pro começo da fase. E se você der game over, Digamos assim, na terceira fase, né? Terceiro stage do round. Você... Você volta pro início, se você der game over, né? Essas bolinhas são pontuação, tá? Eu vou por cima. Ó a faquinha aqui pra te ferrar, mano. Acho que agora é o chefe. Toma. O machado é a arma melhor pra matar os chefes, tá? Esse daqui que eu tô, tá? Ele tira pra... Uma bolinha... Uma bolinha e meia, eu acho. Tô enganado. Uma bolinha, eu acho. De sangue. São oito, né? Então... Segunda fase. A fase do... Da... Da... Da mulher psíquica, né? Da garota psíquica. Eu falei na introdução. Bora. Aqui ó, tem esses personagens aqui que te trollam. Mas aí eu trolo ela. Essa maquia é boa nessa fase. Esse aqui que eu peguei. Esse martelo, né, James? Para, 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 para. É muito bom as bombinhas. Esses inimigos assim, que ficam no alto. Aqui é o seguinte, Toma, 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 Toma. Você tem que ficar aqui no lado direito, porque a boneca que cai do lado direito, ela não cai do lado, tá? Se você ficar na esquerda, aquela boneca lá é da Kai, tá? Essas aqui seriam as bonecas. Aquilo ali não vou pegar não, porque se eu não tô enganado é um bumerangue mais chato. E mesmo se fosse em vida, mano, eu ia pegar não. Não, mano. Apareceu outro já. Bem rápido, né? Esse diamante, como vocês viram, ele destrói todos os inimigos na tela, tá bom? Esteja 1, 2, 4, 1, 2, Cléa. Aqui é bem, gente. Tem que tomar cuidado, tá? Aqui ó, convém você matar aquele mocego com a bomba, que ele te atrapalha, tá? Ah, pontuação. O mocego, ele não te causa muito dano. Ele não te causa tanto dano, tá? O que tem aqui em cima? Não, não quero. Quero sim a bombinha. Toma. Mas aparecem as faquinhas pra você atrapalhar. Boa. Tem um life. Embaixo, ó. Aqui também tem uma vida aqui em cima, mas eu não vou pegar não, tá? Porque essas vidas aqui dá pra miserar. Lá mesmo, se eu não passar, vai chame, né? Toma. Beleza. Bem rápido com as bombas dessa parte aqui, tá? Bem rápido com as bombas dessa parte aqui, tá? Tem um life. É... Que... ... ... ... ... ... ... Diamante em cima de um cristal. Faz todo mundo morrer. É, essa aqui tá boa. Não era pra ter pro lado, não. Pra ter andado. Minhado, né? Tomava a faquinha. Peguei. Ó. Melhor aqui é aquela. Assinei. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Primeiro round. Primeira aparição, né? Porque ela vai... Depois ela suga de novo, a caveira aí se soltando. Né? Tipo, vai e vem. Terceira fase do cemitério, se não estou enganado. Aqui é bom eu chegar com o machado lá na... Na parte final, porque é a arma melhor, tá? Pessoal, é o machado. E isso aqui era o quê? Ah, pontuação. Opa! Ah, pontuação. Ah, pontuação. Ah, sharp. Beleza, mas aqui tem um Life. O Life, ele enche quatro bolinhas, tá, pessoal? Então, é convencível você chegar no chefe aqui, toda vida, mano, eu erro, cara. Convém você chegar no chefe, ali perto do chefe, porque tem sempre um Life, tá, perto do chefe. Com pelo menos quatro ou cinco, tá? Boa. Passamos aqui na primeira parte. O que é que ela faz? Não. Não vou pra ali, não, porque ali tem uns bagulho que não interessa. Passamos aqui. O que é que ela faz? O que é que ela faz? O que é que ela faz? Eu vou subir, não vou nem lá pra baixo, não. Vocês estão vendo aí como é que é o jogo? O jogo não é fácil, mano. Vou falar pra vocês. Aqui eu prefiro ir por aqui. O que é que é que ela faz? O que é que é que é? Acho que eu passei na primeira parte, estágio de 2, 3, 3, 2, tira. Tentar segurar o machado, galera, até o final da fase. Não vou pegar nada também, não. É aqui. Vou pegar. Boa. Eu vou lá embaixo. Não sei nem o que tem lá embaixo. Se pula aqui, mano, o cara tem que ser certeiro, cara. Se corre, se morrer. Boa. 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 Oculife 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 O machado é a arma melhor pra matar o de chefe, cara. O que você faz agora é complicada. Já tem uma espécie de urubu, cara, que eu não consigo desviar desses urubus. Não consigo encontrar uma tática pra derrotar eles. E eu pico bastante life. Eu não sei se é aqui agora ou é na próxima fase. Laboratório, eu acho que é aqui. É, mano. Laboratório, eu acho que é aqui. Eu vou pegar, porque eu não sei se é melhor ou pior, cara. Porque são sempre inimigos que voam, né? É a paquinha assassina. Se tiver essa mira boa assim, né? E agora mais em cima a gente vai enfrentar esses... Esses arpias aí, sei lá o que é, mano. Urubu, águia. E elas se atrapalham bastante, cara. Vou sair fora daqui. Ó. Não dá, velho. Tem que tomar menos dano possível, pessoal. Aqui, ó. Você cai aqui na beiradinha. Porque se você for andando rápido... Você pisa em cima do... Quase me derrubou lá embaixo. Estão vendo, né? Como é que é o jogo? Não é brincadeira, não. Ali tem uma vida. Essas vidas aqui, ó. Estão ótimas pra zerar o jogo. O importante pra mim é não morrer. Fiz uma besteira. Boa. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Boa! Última fase, galera. Última fase é que o time-chefe é bem complicada, tá? O importante é chegar na segunda parte com bastante life. Nenhuma vida, cara, por pontuação. Não sei se isso é normal. Última fase é um labirinto, tá bom, pessoal? Você tem que tomar cuidado pra não morrer. Também não pegar a arma errada, né? Pelo amor de Deus. Eu vou tentar pegar mais dessa arma secundária aqui, tá? O machadinho já tá aqui. É por baixo que tá o caminho, eu já sei. Eu vim aqui pra pegar essa aqui, ó. Você vem pra cá, pra... pra direita. Toma. Detona esse cara, desce. Toma. Pra cá. Fracassando, tô enganado, tá? Ó, aqui tem mais... Mata vampiro. Tem mais. Esse aqui já dá bastante, tá? Mais, ó. Boa. Aqui tem uma passagem secreta, tá, ó. A gente vai tirar. Você pula e já cai logo na... Pra esquerda. Tá ali, tem uma vida, mas eu não vou pegar não, tá, pessoal? Aqui também em cima. Cuidado que tem uma fa... A faquinha. Tá? Faca de cozinha. Ó. Que trola a gente. E aqui tem um life. E beleza, a gente chegou no último chefe. O importante é... Eu vou tentar, no máximo, não perder life. Tanto life aqui nessa parte, tá? E na realidade, ela nem é tão difícil. É que eu vacilo mesmo, mano. Tanto life aqui, mano. Tanto life aqui, mano. Agora é o Drácula. Vamos ver se ele na segunda parte, ele não aparece em cima de mim, né? Porque se ele aparecer em cima de mim... Tô lascado. Ele apareceu em cima de mim com life. De uma gravação que eu tava gravando. Sem morrer aí, pessoal. Uhul! Master of Darkness do Master System. Sem morrer, galera. O jogo é difícil, hein? Merece um like e uma inscrição. Valeu, galera. Vou deixar vocês com o final. Foi difícil, hein? Foram três gravações. Essa terceira gravação que eu tô fazendo. O pior de todos foi o Little Sensor. Que foram 20 gravações pra fazer o vídeo, beleza? Vou deixar vocês com o final. Muito obrigado. E deixa o like, comenta e se inscreve. Fui! Fui! E deixa o like, comenta e se inscreve. E se inscreve. E se inscreve. E se inscreve. Transcrição e Legendas Pedro Negri